Ontem pra hoje ficou gritante, ele que tá... Eu ainda acho que ele tem que jogar sozinho e ainda acho que ele joga sozinho. E tem que jogar sozinho lá dentro porque ele tem boa parte da torcida, é aqui fora mesmo. Mas que leitora você faz desse jogo da Isabelle, desse comportamento? Não, é péssimo, é péssimo. Isso só confirma aquilo que a gente vem falando. A Isabelle, ela não é amiga do Davi, ela nunca foi, só que ela não sabe se é interessante ser amiga do Davi ou não. Então ela fica nesse chove e não molha o tempo inteiro. Ela quer saber se ela pode ou não pode ser amiga do Davi. Então desde o último sinceto, na verdade antes, desde a expulsão da Vanessa, no sábado ela tá seca, ela tá diferente, ela comprou junto aquela coisa. Gente, também a galera que é contra o Davi, às vezes eu percebo assim, pô, o Davi também não é tão santo assim. Claro que não, ninguém é santo, é. Aí algumas pessoas que são anti-Davi no jogo vão defender e acabam se passando. Aí a Isabelle, por exemplo, comprou aquela questão do inútil. Ai, gente. Gente, é sério que fere tanto assim, chamar alguém de inútil no jogo. E jogador inútil. Ele fez muita questão até de falar de jogador, né? Ele fez isso, exato. Jogadora inútil, né? Inútil no jogo e tal. Ainda ela ganhou a prova bate-volta, ficou toda feliz. Sim. Que foi a primeira coisa que ela ganhou, que foi uma bate-volta de sorte. Aí o Davi ainda depois reforçou. Ganhou a bate-volta, mas eu ainda acho inútil. É sério que isso incomodou tanto. É a Isabelle comprando isso. E também a gente tem uma cena da Lady depois do Sincerão. É isso tudo. O Davi não tinha voltado ainda do paredão de ontem. Sim, sim. Então, eles estavam achando... Porque só quem viu a cena mesmo da Vanessa, ele foi a Yasmin. E a Yasmin, é óbvio que ela é completamente enviesada para a Vanessa e não gosta do Davi. Então, se a Vanessa tivesse dado uma cotovelada na boca do Davi... Ela ia passar pano, é. Ela ia passar pano, óbvio. Então, de qualquer maneira, só a visão da Yasmin ficou aquela coisa contaminada. Só que todo mundo comprou a narrativa. Quem podia ter visto ali a agressão foi o Buda, mas ele estava atrás da porta e a Pitel estava de costas. Sim. Só a Yasmin que viu aquele momento ali. Então, todo mundo acreditou na narrativa da Yasmin. Que foi à toa que a Vanessa não bateu nele e tal. Todo mundo acreditou nisso, inclusive a Isabelle. Aí a Isabelle, desde então, ficou sequíssima com o Davi. Demais! O Davi procurou ela para conversar. Agora, não, nesse momento, não. Ai, seu negócio. Depois dos que serão. Aí teve, né, a Isabelle continuou batendo nessa tecla também do inútil. Achando assim, né, pô, nada a ver você ter chamado a Yasmin de inútil. E nada a ver se incomodarem com chamar ela de inútil. Beleza, até a Yasmin ter se incomodado. Beleza, pô, chamar de inútil não é legal ouvir. Mas agora levar isso para um nível de afissão, machismo. E todo mundo ficar contra. Nada a ver. Até porque a própria dinâmica do jogo já colocou a palavra inútil no sincerão. Se eu não me engano, o Vinícius Rodrigues. Exatamente. Colocou, não foi ele? A Yasmin levou a plaquinha de inútil, gente. E não se importou. Lógico que não. Fez parte de dinâmica do jogo. Fez parte de dinâmica, gente. Ou seja, não é nenhuma palavra que fere o caráter. Gente, as pessoas têm que entender uma coisa, Adalto. E é isso que realmente é. Primeiro... Eu quero concluir depois da Isabelle, tá? Ah, conclui, conclui, conclui. E aí depois a gente tem aquela cena lamentável do sincerão, pós-sincerão, lá que eles... Ai, já sei o que você vai falar. Aquilo é revoltante. O momento que a Leide, o Davi, tá sentado, a Leide tá assim em cima dele. Grita na cara dele. Grita na cara dele. A Isabelle tá junto ali. E ninguém consegue entender nada. Porque a Leide está gritando. A Isabelle pedindo pro Davi parar. Para! Aquilo é revoltante, Adalto! Então, assim, aquilo ali é a galera entregando cada vez mais. É que é toma, Davi, toma aqui. É inaceitável. Porque, assim, não é excelente a sua conclusão? E uma coisa que a gente sempre bate na tecla... Aliás, essa live também é muito gostosa, porque... Eu torço pro Davi. O Adalto não torce. Não é aquela coisa, eu sou o Davi. Então, isso é legal. Mas sabe por que é mais legal ainda? Gente, debate, né? Não, e além do embate, é assim. É o que eu sempre falo. Ninguém é obrigado a torcer pelo Davi. Ninguém é obrigado, aqui fora, a gostar do Davi. Eu nunca disse que o Davi é santo, é perfeito, não tem falhas. Jamais. Eu me identifico. Eu tenho uma conexão com o jogo dele, que muito me agrada. Tem suas falhas, muitas vezes é chato, é inconveniente. O que eu não suporto, e isso também me incomoda, e acredito que incomode o Adalto, é o seguinte. Você pode não gostar do Davi, e você pode não torcer pra ele, tá tudo certo. Você é contra, não tem problema. Mas me incomoda o fato que determinadas situações, como a do pós-sincerão, ou desses apontamentos injustos, ou quando o inútil, que é uma palavra que não fere o caráter, porque é jogador inútil, já foi inclusive utilizado na dinâmica, e ele é obrigado a ouvir psicopata, imundo, sujo, tal. Isso fere caráter, né? Isso mexe com ainda. Isso ficou fácil no calucitrão, né? É, e mesmo aquelas que não gostam do Davi, quando olham isso, não percebem o quanto isso é pesado. O quanto é errado. Você não tá nem aí, você não gosta dele, não tem problema. Você não é obrigado a gostar. Ele não é manipulador? Não, não é. Porque se fosse manipulador, convenceria a casa dele a estar com ele. Não é falso? Nunca. Porque se tem um cara que fala na cara, é ele. Não é de gritar, não é de usar palavrão. O jogo dele, ele é muito esperto. Ele percebeu que a presença dele incomoda. Então ele faz uso da presença dele. Eu incomodo, eu sou repetitivo, ele tá jogando a favor disso. Então ele fica cobra, 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 cobra. Falsa, falsa, falsa. Planta, porque ele sabe que ele incomoda. E ele tem que se retirar, Adalto. Sai, sai. Não, ele tem que estar ali. O jogo tá vivo, ele tá ali. Mas ele tá quieto. Ele só dá as cutucadas. É um jogo que ele utilizou tudo que irrita as pessoas a favor dele. Ué, gente. É um jogo inteligente, caramba. Sim. E tem dado certo. Ele tá usando o jogo dele. E tem dado certo. Não, isso daí é sensacional. Perfeito. Isso daí. A única coisa mesmo que eu falei ali que eu acho que faltou, que teve uma rasteira ali do Davi, um jogo sujo, foi pontualmente. Não, eu entendi. Não, eu entendi. Apenas isso. Mas tudo isso aí eu concordo. E a gente volta a falar aquilo também que eu sempre falo. Burrice. Porque no manual... Entrega o jogo pra ele. No script do reality show é o básico, entendeu? Aulinha de 10 mandamentos do reality show. Não perseguirás o próximo. Tinha que ser o primeiro ali entre os 10 mandamentos. Não tem como. Exatamente, exatamente. É o básico. Qualquer pessoa, assim, que não precisa nem ser comentarista, entender muito de reality pra saber disso. Sim. É o básico. Então, realmente, a galera tá ali entregando o prêmio pro Davi. O meu medo, assim, é ficar meio que frio a temporada. Igual aconteceu com o BBB22, quando a galera entendeu que era o Arthur o campeão. Lá na metade da temporada o pessoal entendeu que era o Arthur o campeão. Quando sai a Jade e tudo. Quando sai a Jade, as comadres. Teve uma coisa que eu não gostei, que o Tadeu fez lá no BBB22, que foi o primeiro, num paredão que o Arthur tava, ele falou com o Arthur, falou assim, Arthur, você não passou nem perto de ser eliminado desse paredão, que foi um paredão que o Arthur recebeu pouquíssimos votos. Então, aquilo ali já dá uma sensação, já mostra que aquela pessoa tá meio que bem na fita. Ontem ele fez algo parecido com a Lani, não sei se foi tão parecido, porque ele não falou que ela não passou nem perto de ser eliminada. Ele só falou que não era sobre ela. Entende? Então, e a galera lá no 22 já tava naquela, ah, é do Arthur, é do Arthur. E já tá rolando esse discurso ali da parte da Yasmin, da Giovana, da Leide. Tem até esse post. Olha que interessante. Que é do Davi, entendeu? Sim, olha que interessante esse post. Que a galera da internet, você sabe que não perde tempo, né? Põe na tela aí, a hora que aparecer pro Adalto, a galera vai ver junto. Obrigada, meus amores, pela audiência. Deixa eu ver o número de likes. Ah, bora subir esse like. Vamos bater 700 likes, Adalto. Pô, a nossa audiência tá crescendo aqui, ó. Bora bater 700 likes. Fechou? 3, 2, 1, 1. Bateu 700 likes. É que eu ia colocar agora o vídeo da Jojo Toddynho. Bateu 500 likes, eu ponho o vídeo da Jojo Toddynho. Bateu 700. Eu e o Adalto, a gente vai cantar. Não. Não, sinto sem desculpa, por favor, não. A Luana vai fazer café pro Adalto. Meu Deus do céu, não. Eu acho que eu prefiro... Eu acho que eu prefiro cantar. Bora bater 700 likes, meus amores. Tá aparecendo pra mim. Hã? Tá aparecendo.